Galera chegando em Martins, na vida ali no sertão, olha só que cartão postal na nossa cidade, olha só como é que está Martins de neve nesse momento, coisa linda viu, coisa criada mesmo por Deus, coisa aqui da natureza, só o nosso criador para fazer uma maravilha dessa, olha, aqui tem local que a gente nem fez, é neve viu galera, muito linda, olha só, Valeu galera, abraço, é nóis